O outro do outro lado E disfarçado, olha mano, só no celular aí, tá só de H, viu? Ou então ele tá falando com outro cara, não é ele? Quando eu vi esse bicho, ele tá bem pertinho assim, aí eu já fiquei meio assim, né? Não podia fazer nada, não é, não é, tá louco Aí depois que eu olhei no retrovisor, ele tá voltando já Aí quando estivesse fazendo caminhada, eu bebi, eu vou, podia... Agora que eu vi, eu vi ele voltando... Tá com o bicho na mão, hein? Dali não dá pra ver, mano, onde eu tô Não, você foi sério, não reagir não, cara Não reage a essas coisas não Não entrega nas coisas, não é intrigante, não tem, tem, tem É, não... Olha aí, mano Corajoso os caras, viu? Se tiver uma viatura aí nessa hora Não ia fazer nada a viatura, né? E eu te seguir, né?